Já disseram para você alguma vez que estava somatizando? Somatizações, mal-estar, alguma situação que ela é expressiva, que ela é mostrada através do corpo, por conta de algum sentimento, alguma emoção, alguma situação de estresse que não está sendo metabolizado. Psicosomática, doenças que têm um fundo emocional, que pelo padrão de emoções, de pensamentos, de conduta e comportamento durante os anos, um dos órgãos, um aparelho do corpo, vai recebendo uma carga química, fisiológica e também pressões anatômicas por conta da tonacidade, e ali desenvolvendo, desencadeando ou dando chances para um distúrbio hormonal ou de outra natureza. Pois bem, somatizações e psicosomáticas, poderíamos resumir que são uma grande mentira produzida pelo próprio dono deste corpo. Somatizações e psicosomáticas são resultado final por termos mentido por muito tempo ou por tempo curto, para nós mesmos, por termos negado as nossas emoções e os nossos sentimentos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho